Em Belém, uma exposição percorre as raízes da arte palestina entre preciosos trabalhos em madri-pérolas, vestidos tradicionais e arte contemporânea. 30 exemplares em todo o mundo de modelos como este. É uma reprodução da Basílica do Santo Sepulcro em madeira de oliveira, madri-pérola e osso de camelo. Eram produzidos em Belém durante o século XVII e vendidos aos peregrinos. Um dos exemplares mais bonitos está novamente na cidade. Peça central de uma exposição que mostra 400 anos de criatividade palestina. Uma exposição que nasceu do encontro e da colaboração entre o Banco da Palestina e um jovem colecionador de Belém, que há 10 anos recolhe obras de artistas palestinos em uma coleção particular. Por trás de cada obra de arte, há um pedaço de história, como a de Jabra Ibrahim Jabra, o autor desta pintura. Nascido em Belém em 1920, entre os primeiros artistas palestinos. Esta é uma das 12 pinturas que eu descobri há dois anos em Belém. A pintura tem a assinatura de Gabriel Jabra e o ano de 1946. Mostra a elegância e o alto nível da arte palestina alcançado antes de 1948. Críticas de arte internacionais garantem que essas pinturas são um marco na evolução da arte palestina e da arte internacional. A coleção reúne obras de artistas que contribuíram para moldar o movimento artístico palestino das últimas décadas, da própria Palestina ou da diáspora, e também de pioneiros como Jabra Ibrahim aos contemporâneos. Ao lado deles, as raízes da criatividade desta terra, as cerâmicas armênias, os trabalhos em pedra da área do Mar Morto, mas, sobretudo, as produções em Madre Pérola, como essa caixa trabalhada que pertenceu à Casa Real Espanhola, que tinha sido doada pela custódia da Terra Santa. Uma sessão, enfim, é dedicada às roupas tradicionais, datada do período do mandato britânico, feito segundo o estilo otomano. A razão mais importante que estava por trás da criação de chapéus como este era que, através deles, as mulheres palestinas podiam manter seguro o seu dinheiro, carregando-o sempre consigo, quando iam para os campos, para o mercado, onde quer que fossem. Por isso, de acordo com o administrador delegado do Banco da Palestina, estes foram os primeiros caixas eletrônicos.